Entre vocês os dois têm seis filhos, por isso vamos ao seguinte desafio. O Luís ficou conhecido como o super pai, da série com o mesmo nome. O Armandinho faz três shows por semana para poder estar com as filhas e na semana passada comemorou-se o dia do pai. Vamos agora ver se Luís e Armandinho conseguem efetivamente ser super pais com uma atividade muito simples. Vamos trocar uma fralda num momento intitulado Supersónicos Super Pais. A Lenca e a Cristina trazem... Parabéns. Para tornar isto mais interessante... Ele está em vantagem, é? O Armandinho já começou porque não há tempo a perder. Ele está em vantagem. Ora, onde que abre aqui? Eu vou contar, não se preocupem, a fralda está suja, mas garantem que é músculo escolar. Vamos ver quem é que muda a fralda primeiro. Como é que abre aqui? Como é que abre aqui? Está trancado aqui. Luís Esparteira vai um pouco mais à frente, talvez com a experiência do Colégio Militar. Lá está. Coisinha boa. Coisinha boa. Ah, no Colégio Militar não se mudava a fralda, sabes? Onde é que não se trouxe? A experiência do Colégio Militar estás a dizer tu? Mas se calhar em breve pode-se mudar. Não me parece. Pô, estou a limpar. Pode entrar em meninas para o Colégio Militar, quem sabe não se mexe a andar a fralda. Já entraram, já entraram. Estou a fazer um ótimo trabalho, neste momento Armandinho passa para o pote tal. Coisinha boa. Eu adorava ter esta experiência. Mas o meu pote já tem 16 anos. Pronto. Pode tentar com menos. Coisas que acontecem. Deus vem tudo. Muito obrigado. Pronto. A última pessoa que eu vi com um blazer neste estado foi Zé Cabo Esperanto. Estamos quase a acabar, acho eu. Quem será o primeiro que acabar? Levanta o bebê. É ele. Sempre suquei a dizer esta frase. É um duelo atlético entre países e irmãos. Tem que ir. Super histórico, super pais, Armandinho, concentradíssimo, já está a vestir o bebê. Luís Esparteiro está próximo? Cada vez mais próximo? Não está pronto, que ele fica assim que está com calor. Fizeram ambos um ótimo trabalho, mas o único bebê que está limpinho, lafadinho, com beijoc e tudo, e vestido, é o do Armandinho. Muito bem. Ora bem. Armandinho, excelente trabalho. Tem que botar. A fralda do brincho, não é bem? Afinal parece que não é musa esplata. Vai saindo, não há problema. Eu depois peço ao Zé Cabo Esperanto. Armandinho, muito obrigado pelo que fizeste. Peço que dirijas já ali até ao pé do João Coyote. E a mulher vai ficar orgulhosa de mim. Vai ficar muito... Pois vai. Vai ficar orgulhosa porque conseguiste fazer isto também. E o Luís também. Agora.